O BNDES está financiando pela primeira vez no país um projeto de mobilidade urbana por meio do compartilhamento de bicicletas. As bicicletas compartilhadas, comuns ou elétricas, ficam nesses pontos. Para retirá-las, o usuário paga uma taxa e usa um aplicativo de celular. Como são vários pontos espalhados pela cidade, você pode retirar a bicicleta em um local, se deslocar e devolver em outro ponto. Para incentivar o uso dessas bicicletas compartilhadas pela primeira vez, o BNDES aprovou financiamento para uma empresa do setor. Vão ser 160 milhões de reais que vão ser investidos na compra de mais bicicletas como essas e no desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa já está em 13 cidades do país e também na Argentina, no Chile e na Colômbia. No momento em que o usuário entende que se deslocando pela bicicleta, ele está gerando um impacto direto no meio ambiente, no momento em que ele substitui, como eu comentei, o carro, o ônibus, a bicicleta, isso toma um efeito ainda maior na utilização do nosso sistema. O dinheiro vai permitir com que as bicicletas, que até então são importadas do Canadá, sejam produzidas aqui, o que vai gerar empregos e movimentar a economia. Tem um potencial muito grande nas cidades para a gente substituir, pelo menos parcialmente, o transporte individual motorizado por um transporte mais limpo, inclusive com benefícios até para a saúde daqueles usuários. Obrigado.